Falar também a respeito de uma agenda, a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, cumpriu uma agenda aqui no estado do Piauí. Ela teve reuniões com petistas, por exemplo, do deputado Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, pré-candidato a prefeito de Terezina. Encontro com o Fábio Novo aconteceu na sede da Secretaria de Assistência da Defesa Agropecuária, é a SADA, com a presença também do deputado, do deputado Fábio Abreu. Está aí, você está vendo aí as imagens da agenda que aconteceu hoje com o presidente do Podemos, Elivaldo Barbosa, acompanhou ao lado de Paulo São Paulo. Aí foi um momento institucional, digamos assim. A deputada Renata Abreu, ela é do Podemos, presidente nacional do Podemos e é deputada por São Paulo, veio ao convite do secretário da SADA, Fábio Abreu, para tratar de um projeto de lei que tramita na Câmara Federal 1145 e que trata já de uma política pública voltada para o financiamento, João Elson, das ações de assistência técnica e extensão rural. Uma matéria que interessa muito ao deputado, ao secretário Fábio Abreu e a pasta que ele comanda no governo do Estado, que trata exatamente sobre esse tema. E lá a deputada garantiu o apoio da bancada do Podemos a essa matéria que é relevante para toda a assistência técnica e extensão rural brasileira. Uma matéria que já passou no Senado e agora tramita na Câmara Federal. Agora, claro... O pastor Everaldo estava aí também? Estava, presidente. É que o pastor Everaldo, João Elson, está no Piauí desde ontem. Ele esteve em São João do Piauí ontem para filiar o ex-deputado Paz Landim e lideranças políticas da região ao Podemos. E hoje em Teresina, na companhia do secretário Fábio Abreu, que Fábio Abreu, ele é de fato o coordenador político do Podemos do Piauí. Não é filiado ainda ao Podemos porque ele é primeiro suplente de deputado federal pelo PSD. Então, por razões legais e de segurança jurídica, ele não se transferiu ainda para o Podemos. Mas, de fato, é que comanda o Podemos do Estado. Então, essa foi uma agenda mais institucional e de compromisso do partido com essa pauta que interessa ao Estado do Piauí, sobretudo, para financiar assistência técnica e extensão rural em todo o país e com benefícios para o Piauí. Agora, também foi uma agenda política. Você viu ali o pré-candidato Fábio Novo presente e aí o deputado, o secretário Fábio Abreu, falando já como coordenador político do Podemos, ratificou a posição da sigla favorável a uma aliança com o Partido dos Trabalhadores em Teresina. Posição essa que foi compartilhada pela presidente nacional da sigla, a deputada Renata Abreu. E, gente, o Abreu de Renata Abreu com o Abreu de Fábio Abreu não tem nada a ver, não. Então, é igual o Alencar do Jadiel com o Alencar do... Do Jadiel e Jeová, né? Do Jeová. É a mesma coisa. Mera coincidência. Muito bem, mera coincidência. E no Piauí, Renata Abreu deu aval, né? Deu o aval para a aliança entre a sigla e o Partido dos Trabalhadores, entre Podemos e PT, no Estado do Piauí. Vamos ver. A gente respeita muito o grupo local. Aqui nós temos um time muito fortalecido, né? O deputado Fábio Abreu, meu presidente Marcos Vinícius, o deputado Evaldo, que é do Solidariedade, mas é um grande amigo e parceiro. E eles estão aqui alinhados com o Fábio Novo e por isso a gente veio aqui também para dar um abraço e desejar muito sucesso. Deputado pelo PSD, Fábio Abreu, que também estava presente na reunião, confirmou o alinhamento político na aliança com o Fábio Novo. Bom, a gente tem feito essas declarações e confirmado isso, obviamente, do conhecimento da presidente, anuência da presidente, do vice-presidente, pastor Everaldo, que também já esteve aqui por outras vezes e aqui também acompanhando. E nós estamos bastante confiantes nesse apoio, confiantes na formação da nossa composição para termos vereadores eleitos e esses vereadores, sem dúvida nenhuma, participar, colaborando com uma próxima gestão que nós entendemos pela perspectiva que temos, pelas características do deputado Fábio Novo, sem dúvida nenhuma, merece ser o próximo prefeito da nossa capital. E por isso, estamos enquanto membro ou apenas acompanhando a participação do Podemos, mas de perto e essas ações e o apoio do Podemos, a pré-candidatura de Fábio Novo é algo que a gente já tem declarado e confirma aqui com a presença da nossa presidente. Fábio Novo, que é pré-candidato pelo PT, reforçou o acordo com o Podemos durante esse encontro. Primeiro, eu fico muito feliz, na condição de líder do governo, dizer que a ordem do nosso governador Rafael Fonteles é ter boa relação, estreitar laços para que o estado do Piauí seja um estado que consiga trazer recursos, tanto é que nós fechamos o ano passado como o estado brasileiro que mais conseguiu empenhar recursos na casa de um bilhão de reais. Então, atentos sempre para que a gente possa fortalecer esses laços. É muito importante o que o deputado Fábio Abreu está desenhando aqui na SADA. Nós vamos, neste ano de 2024, sair da vacinação da afetosa, vamos ficar em uma área livre sem precisar de vacinação, isso é um grande feito. Certificar o nosso óleo de Buriti, já com selo, é uma conquista do Fábio que vai permitir agregar valor em Sebastião Leal, também certificar a nossa cajuína e vamos ter muitas certificações. Então, vamos agregar muito valor ao que produzimos aqui e, com certeza, isso vai fazer desenvolvimento econômico e geração de renda. Então, por isso aqui o nosso acompanhamento, agradecer a nossa querida deputada que veio aqui hoje conhecer e, com certeza, pela influência que tem no Congresso, vai nos ajudar a ser uma advogada das causas do Piauí. Fábio Novo participando, então, desse encontro. Sávia, o Podemos, partido Renata Abreu, presidente nacional do partido, esteve aqui, participou dessa agenda com Fábio Abreu, falou a respeito da questão institucional, como disse o Elivaldo Barbosa. Agora, o componente político está sempre acompanhando e Fábio Novo tem sido atento a essas agendas com partidos aliados para ir mostrando um pouco das suas credenciais como pré-candidato e também buscando a visibilidade, o seu próprio nome. Eu acho que a primeira resposta é uma dúvida que se tinha se o Podemos ia ter chapa proporcional de vereadores em Teresina ou não. Podemos, que é um partido que está sob o guarda-chuva, a influência do deputado estadual é Valdo Gomes. Então, a ida, no caso, para a Teresina da Renata Abreu, deixa muito claro. Podemos vai ter, sim, chapa de vereadores, independente do Solidariedade, independente das outras discussões. E o outro ponto é sobre a linha que o Fábio Novo tem seguido, que é de fazer uma relação direta entre a Presidência da República, o Governo do Estado e a Prefeitura de Teresina. Ou seja, cada vez que ele aparece com um líder nacional, como a Renata Abreu, aparece, claro, ao lado do próprio governador Rafael Fonteles, ele mostra que ele tem laços, ele tem relacionamentos que vão ajudar ele a administrar a Teresina. Então, fica muito claro essa linha de alianças e de construção do que se chama na política de frente ampla.